Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esquece a rima que for cara Escute o que eu vou te dizer Um minuto de sua atenção Com minha dona se brinca Já disse que não Com minha dona se brinca Já disse que não Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esquece a rima que for cara Escute o que eu vou te dizer Um minuto de sua atenção Com minha dona se brinca Já disse que não Com minha dona se brinca Já disse que não Devagar 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 com dor Descento de barro E a fonte se cor Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tô pouco mais maldades pra fazer Esse a dor é de saudade E a saudade te matar Devagar Eu me aperto novidade Vai vir me libertar Devagar 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 O que é isso?